Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Xiaomi 13 Lite 5G versus o iPhone 12 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, nós deixamos aqui na descrição links com promoções e desconto pra você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. E pra nós dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Xiaomi 13 Lite, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.3 GHz, com chipset Snapdragon 7G em número e vem na versão 8 GB de RAM. No iPhone 12, ele vem com sistema operacional iOS 14, com processador Exa-Core 3.1 GHz, com chipset Apple A14 Bionic e vem na versão 4 GB de RAM. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No iPhone 12, ele vem com uma memória interna de 64 GB, 128 GB ou 256 GB. No Xiaomi 13 Lite, ele tem um peso de 171 gramas. No iPhone 12, ele tem um peso de 164 gramas. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No iPhone 12, ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 32 megapixels. No iPhone 12, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela OLED e uma câmera frontal de 12 megapixels. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No iPhone 12, ele tem uma proteção de tela Ceramic Shield. No Xiaomi 13 Lite, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixel, a grande angular de 8 megapixel e a telephoto de 2 megapixel. No iPhone 12, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 12 megapixel e a grande angular de 12 megapixel. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos links na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções de oferta. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você quer o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo, tem ofertas e promoções de diversos produtos todos os dias. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Xiaomi 13 Lite, ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de 67W carga rápida. No iPhone 12, ele tem uma bateria de 2.815 mAh e um carregador de 20W carga rápida. No Xiaomi 13 Lite, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização digital. No iPhone 12, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68 e câmeras com estabilização ótica. E no resultado desse comparativo entre o Xiaomi 13 Lite versus o iPhone 12, o Xiaomi 13 Lite é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos, entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém vou te esperar, vou te aguardar, até o próximo vídeo.